sejam bem vindos ao canal mais uma vez certo quero agradecer aí o pessoal do youtube do facebook da twitter e tem mais coisa nova aí né pessoal da cos tv do instagram e do gear best beleza é estou refazendo umas artes do canal aí tá pessoal pessoal pediu aí é pra gente refazer então tá né não sei como que a gente vai responder todo mundo é mas está aí as nossas redes sociais certo é quem puder se inscrever no canal se inscreve aí comenta aí pessoal deixa um like maroto para nós aí tranquilo pessoal esse vídeo vai ter pedido certo esse vídeo é sobre o playstation 2 tranquilo sobre um jogo muito da hora do playstation 2 certo é foi pedido de inscrito e então deixa eu vim pra cá aqui 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 ó presta atenção presta atenção aí ó é coisinha coisa diferente aí ó é vamos aqui no memory card pessoal o jogo é o shaolin é mortal combate shaolin monks website e vai ficar mais música é muito legal muito legal muito legal muito legal e muito legal isso aí faz tempo que não jogo preciso relembrar os combos lá que eu era muito bom preso start e é aí o pessoal pediu o adios faz um game play rapidinho aí só dá ideia e deixa a gente jogar o resto não mostra não não tem não tá né então tá né shaolin monks pessoal single player aí que que eu quero mostrar aqui Olha isso daqui O Shaolin Monks Você joga com o Liu Kang e com o Kung Lao Certo? Mas olha isso daqui Eu tenho o Sub-Zero E eu tenho o Scorpion Olha que da hora galera Pra jogar com o Scorpion E pra jogar com o Sub-Zero Né? Há um macetinho aí que dá pra jogar com Outros lutadores Nós sabe das histórias Então eu quero mostrar pra vocês aqui Rapidinho Vou jogar só um pouquinho tá pessoal Só pra vocês verem como que é Aí depois vocês vão lá E vocês jogam aí Porque eu acho que a maioria só jogou com o Kung Lao e com o Liu Kang Então vamos pegar aqui inicialmente o Sub-Zero Sub-Zero Só tem esses modos aí de jogo O normal e o hard aí Só tem esses dois É... Aí é o seguinte ó Eu vou pular as cutscenes Né? Ó Vou pular Por quê? Porque geralmente essas Essas introduções Essas vinhetas aí Dá problema lá no... né? Lá no... Com os vídeos né? Você sabe que dá problema Então... então... Eu vou... Eu vou pular todas as cutscenes aí Certo? Muito bem Aí ó... Tá lá nós Caímos lá no Goro's Lair As catacumbas do Goro aí né? Aí o Hyder vai lá Vai dar umas instruções pra gente Certo pessoal? Eu vou pular Belezinha? Eu vou pular ó Pra gente ir direto com o que interessa Que o pessoal falou assim ó O Adilson Mostra essa fase aqui Vai só essa fase Então tá Porque senão a gente se empolga E vai embora né? Eu tava jogando aqui Quando eu vi já tinha 3 horas de jogo né? Então... Então belezinha Então ó que lá ó Ó que da hora Aqui 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 E aqui Ah e outra coisa pessoal Outra coisa O Shaolin Monks Pra quem nunca jogou Né? Você não tem todos os golpes Ó aqui é o mapinha né? Você não tem todos os golpes De uma já disponível aí agora Né? É conforme você vai vencendo Assim ó Ali ó E aí você vai tendo Os golpes disponíveis Os combos também Tá? Então Aqueles combos que você lembra É... Você não consegue fazer no início Você precisa ir vencendo Algumas fases aí Pra ter os combos liberados né? Então Vamos lá Ó O que eu tenho O que eu posso usar agora É isso daí ó Ó O quadrado, triângulo, bolinha E o R2 É o que eu tenho Pera lá Muito bem Então aqui é o seguinte ó Você tem que usar o que ele falou ali Ó Olha lá Eu vou lá Vou jogar ele lá Ó Joga ele ali Que ele vai queimar Quer ver ó Ó Encosta ele ali ó Que ele queima Ele vira churrasquinho ali ó Hum Pera ali Deixa eu pegar ele aqui Olha lá Viu Ele caiu no outro ali ó Então que legal Se você conseguir jogar o cara ali ó Ó Se você conseguir jogar o cara ali Ele queima Mas você também não pode ir lá não Ó Tá lá Joga ele 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 lá Joga 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 Ali não Aqui ó Aqui Ali ó Aqui ó Pera aí Aqui Joga Ae galera Viu O cara virou churrasquinho Certo? O cara virou churrasquinho Então o pessoal pediu Então eu tenho aqueles quatro ali Muito bem Agora eu tenho mais esse aí Seguro o R1 e qualquer ataque Beleza É pra isso aqui Ó Então, pera aí R1 Muito bem Muito bem Muito bem, ó Ó, agora volta 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 Ainda bem Então é isso, ó Você vai acostumando É, vou pegar aqui Aqui eu jogo, né Toma uma pedrada Aí eu jogo, né Ó, ainda não tá liberado ali O pessoal pediu assim, ó Joga até liberar essa porta aqui, ó Que daí já vai pra segunda fase ali, né Muito bem, então Pronto Agora o que que eu tenho aqui Enquanto eu corro Eu posso pressionar qualquer ataque Beleza Então tem que ser correndo, né Ó Que isso Nossa, velho Esse aqui é bom, hein Cadê o cara? Ó Vamos correndo Vamos correndo Mas tem que pegar o cara, né Vai lá Vai, vai Nossa Você viu? Eu ia jogar ele lá, ó Muito bem, cara Joga ele ali Vai lá Joga, joga Chuta Chuta, chuta ele Muito bem Olha lá, ó Encostou o cara lá Ele morre Esse é o macetinho, galera Fica próximo ali, ó Aprende a chamar os caras ali, ó E aí você joga ele lá Certo Ó Então Então Viram? É rapidinho aqui, ó Então o pessoal pediu Pra eu mostrar O Mortal Kombat Shaolin Monks Com o Sub-Zero Mas só essa fase aqui, ó Porque essa fase é muito longa É só até abrir o portão aqui, né Então vamos lá Abriu o portão Abriu 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 E fechou, né Muito bem Ó Fechou Tá, galera Então aqui vai Não, posso encostar ali também, né Ó Então aqui também abre o portão lá, né Ó Então, ó Vou contar pra vocês, ó Aqui Um portão Um portão E outro portão Tá Quando você pegar Esse carinha aqui Tem três desse carinha aí, ó Ó Pode mudar a câmera aqui também, tá, pessoal? Ó Tem três desse cara aí Porque cada um é um portão aqui, ó Quando você fizer os três Ó Quando você fizer os três portões Aí libera aqui, ó Certo? Beleza, pessoal? Então, ó Eu posso jogar assim de longe Né Ou eu posso Jogar em close Ou eu posso jogar a câmera normal, né, ó São três ângulos de câmera legal Que tá pra você fazer Como é que você faz? Aperta o R3, ó No controle Tá? Pra quem não sabe O R3 é o analógico ali, né Pra baixo Beleza, pessoal? Então É isso Tá? Foi isso aí que o pessoal pediu Certo? Só pra mostrar lá Daí agora eu vou deixar vocês se divertirem ali Porque daí São os golpes especiais ali Que o Sub-Zero tem Belezinha? Certo? Então deixa eu vir pra cá Aqui Aqui, 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 aqui Muito bem, pessoal Aqui, né Então é isso O pessoal pediu aí pra eu fazer rapidinho Rapidinho, ó Rapidinho, ó Certo? Então é isso daí Eu quero agradecer O pessoal do YouTube Do Facebook E da Twitter Quero agradecer também O pessoal da CosTV Do Instagram E do Gearbest Certo, pessoal? Tem link de produtos bons Da linha Gamer Na descrição Corre lá Vai conferir Beleza? Se você puder Se inscreve no canal Dá uma força pra nós Certo, pessoal? Por enquanto é só Fique com Deus Um abraço É nóis Lá no lado Uhul Úul